Eu trabalho como consultora da empresa UD Trucks, a Volvo do Brasil. Tem várias unidades no mundo inteiro, inclusive aqui no Japão, que fica em Águio, em Saitama. A empresa hoje está trazendo uma oportunidade para a comunidade brasileira, focada na comunidade brasileira. A empresa vai oferecer, já está oferecendo mais de 300 vagas de emprego para mecânicos de caminhões aqui no Japão. Só que essa oferta para a comunidade não é só de trabalho, mas de uma oportunidade de capacitação e profissionalização também. A empresa, além do trabalho, com o salário, com os benefícios, ela está oferecendo também treinamento, capacitação técnica de cerca de 200 horas. Treinamento interno e treinamento externo. O principal objetivo da empresa é dar uma oportunidade de capacitação, de profissionalização, se quiser continuar aqui no Japão, se quiser voltar para o Brasil com uma profissão, além do trabalho, é capacitação técnica, profissionalizante. A empresa também está oferecendo acomodação e vários outros benefícios. Inclusive, se a pessoa, o candidato já morar perto dos centros de atendimento de concessionárias, a empresa está disposta a converter esse valor do aluguel, que a empresa estaria disposta a bancar, em salário, em valor, em benefício. São 130 concessionárias espalhadas ao longo do Japão, mas principalmente essas vagas são para a região de Tóquio e para a região de Chubu. Na verdade, essa oportunidade já começou a ser divulgada na semana passada, e essa semana, semana que vem, na metade agora de novembro, vai chegar até o público brasileiro, comunidade brasileira. Então, o que é? É uma oferta de trabalho com profissionalização. Entendeu? Então, a empresa vai dar capacitação técnica para as pessoas. O foco é desde recém-formados, de segundo grau, até pessoas já com experiência. Então, essa profissionalização, a empresa está oferecendo um curso de mecânica nível N2 e N3, nível nacional, N2 e N3 aqui no Japão. O curso vai ser totalmente bancado pela empresa. O que a empresa está pedindo é um nível de comunicação oral de japonês. Eles existiram um certo nível, mas a gente conseguiu negociar, e durante a entrevista esse nível de japonês vai ser avaliado.